Professor, aproveitando que o senhor é um apaixonado pelo assunto, conhecedor do assunto há muitos anos, e também sempre levando em conta que a gente tem todo tipo de pessoa que nos assiste, né? Para alguns, algumas informações são óbvias e para outros nem tanto, e aqui a gente tem a missão de contemplar todo mundo. Ver um furacão deixa qualquer pessoa desesperada. Eu falei na abertura do jornal até que mexe muito com a preocupação, que as pessoas que são ansiosas, então, meu Deus, entram em um estado de pane, de e se isso chegar até o Brasil? Que hora que vai chegar, né? E se isso chegar até aqui? Professor, fisicamente falando, o senhor que entende da coisa, nos explique, por favor, qual a chance de um furacão pegar uma rota errada e parar aqui no Brasil? Ou isso é impossível, os furacões que estão lá em cima? Impossível, olha, Elisa, não é. Na verdade, como eu te falei antes, tem essas combinações do oceano e da atmosfera. Quando a gente compara a parte norte do Atlântico Tropical com a parte sul, ao norte e ao sul da linha do Equador, a gente vê que a parte ao norte do Equador é mais extensa, ela inclui a parte norte da América do Sul, o Golfo do México. Na parte ao sul do Equador, essa região não é tão extensa e as temperaturas da superfície do mar são mais quentes só na metade mais perto das Américas. Então, isso faz com que o ambiente ao sul do Equador, análogo ao que acontece ao norte do Equador, não seja propício para aparecer furacões aqui no Brasil. Mas só lembrando que lá em 2004, a gente teve aquele caso do único furacão do Atlântico Sul, que foi o furacão Catarina, que fez aterrissagem em terra, né? Que chegou no continente, lá no sul de Santa Catarina, no dia 28 de março. Aquele é o filho único de mãe solteira, né? De casos de ciclone tropical, de furacão aqui no Atlântico Sul, que atingiu categoria 1 e já fez uma quantidade de estragos bem significativa, perda de pescadores, né? Barcos que desapareceram. Então, existe o fenômeno da ciclogênese, como a gente chama, formação de um ciclone puro na região tropical, como é o caso deste Milton, como foi o caso do Helene, mas a gente pode ter evoluções de casos que acabam transicionando para estruturas tropicais. E foi justamente esse o caso do furacão Catarina. Era uma perturbação de latitudes médias, não foi uma ciclogênese tropical pura, mas o sistema evoluiu com uma certa organização e acabou atingindo a categoria 1 em termos da pressão atmosférica, o abaixamento da pressão atmosférica e a intensidade dos ventos. Professor, até antes de chamar a CNN nos Estados Unidos, só replicando aqui no telão para exemplificar para quem está nos assistindo, que o senhor nos explicou ali, nós temos aqui... Ah, perdão, puxa vida, eu queria fazer um negócio rápido, aí o tablet não está pareado, desculpa, gente. De vez em quando acontece isso. Tecnologia, né, senhor? Professor, aí está ao vivo aqui e às vezes a gente não sabe o que faz da vida. Mas só para concluir a ideia do professor, que é bastante importante para quem nos assiste, para nós podermos ir aqui. Pronto, Nath, obrigada. Professor, aparecendo ali em tela, até o senhor pode se aproximar aqui, por favor, do telão? O senhor está nos explicando aqui toda a nossa linha que divide... Então, a gente que está aqui debaixo, no Brasilzão... Isso, isso que eu falei, está vendo? Essa extensão e a característica de águas mais aquecidas aqui nessa região é completamente diferente da região ao sul do Equador. Tá. E, além disso, a atmosfera aqui nessa região também não tem as condições propícias, digamos assim, para a formação desse sistema. O ciclone Catarina, que eu acabei de mencionar, ele teve origem mais aqui nas regiões ao sul do país e, quando evoluiu no oceano, se transformou nessa tempestade tropical e, depois, se deslocou na direção do continente. Perfeita a explicação, então, do professor para a gente, para que nós possamos aqui visualizar. Ali no pontinho azul, a gente aqui no Brasilzão, a gente aqui na CNN, torcendo que esse negócio não chegue, hein? Mas a nossa cabeça aqui, muito conectada com a CNN nos Estados Unidos também.